A BC da Amazônia, o jacaré-açu. O jacaré-açu é a maior espécie de jacaré da Amazônia. Considerado o mais pacífico que o crocodilo africano, pode se tornar feroz quando ameaçado. O maior risco à sobrevivência do jacaré-açu na natureza é a intensa perseguição de caçadores atraídos pelo alto valor do seu couro e o sabor de sua carne.